Já de volta, então estou aqui com o Dr. Luiz Henrique Rigolon de Quique, o advogado que já veio no programa e o assunto repercutiu de uma forma muito especial. Veio perguntas para ele e hoje ele está no programa para responder algo bem interessante e de muito longe, né? Eu nunca tinha ouvido falar e é uma pessoa que acompanha o programa da Tamires há muito tempo e de muito longe, que é de São Domingos do Azeitão Maranhão. Ele acompanha o programa da Tamires por inteiro, ele sabe tudo. E ele mandou uma pergunta para o Dr. Luiz, que eu vou ler para o Dr., que está no meu celular, e eu acho que no programa da Tamires, de todos esses anos, nós nunca tratamos desse assunto. Eu falo que é uma forma que eu tenho de aprender contigo, você que está em casa, saber um pouquinho mais também. E ele fez a seguinte pergunta para o Dr. Amputei o dedão do pé esquerdo, não posso mais trabalhar e não recebo benefícios LOAS. Benefício LOAS. Era motorista autônomo, eu não posso mais trabalhar e não recebo benefício LOAS. Sou diabético e já amputei o dedo também, o dedão do pé esquerdo. Então, Dr. Luiz está aqui para responder. Esta pessoa tem quase 70 anos também, ele já é uma pessoa de idade, né? E então, agora com vocês, Dr. Luiz, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Tamires. Boa noite a todos. Obrigado. Muito bom você ter vindo. Aceito mais uma vez o convite do programa da Tamires. Doutor, o nome dessa pessoa é seu Renato. E daí? Bom, Tamires, o que que acontece? Ele falou que ele era caminhoneiro, né? E que tem diabetes, né? E que não está podendo trabalhar mais. A princípio, ele mencionou LOAS, que é um benefício assistencial, pago aquelas pessoas que não são segurados da previdência social. Ah, entendi. Então, primeiramente, o seu Renato aí, ele teria que verificar se ele ainda está no período de graça, que ele exerceu atividade de caminhoneiro, porque às vezes, talvez até interessante, ele tem condições de estar recebendo uma aposentadoria, às vezes por incapacidade permanente, né? Ou aposentadoria por idade. Primeiro, ele tem que verificar a condição que ele está com perante o INSS. Porque o INSS, Tamires, ele é como se fosse um seguro de carro. Vamos dizer, você tem um carro e você está andando colidiu com um terceiro. Se você tem um seguro, você vai receber. O INSS é a mesma coisa. Se você está contribuindo ou trabalhando de alguma forma, né? Para a previdência social, você vai estar amparado por ela, para receber os benefícios de aposentadoria, de auxílio, os benefícios por incapacidade temporária, permanente, aposentadoria. Caso ele não esteja acobertado aí ainda pelo período de graça, ou ele não esteja com a qualidade de segurado, né? Que segurado é aquele que recolheu contribuições previdenciárias por um tempo. E a lei, ela dá esse benefício de, após ela terminar essas contribuições, de ainda ela ter um período de graça, de 12 meses às vezes, de 24, 36. Então, o seu Renato tem que analisar primeiro esse ponto aí. Caso o seu Renato, ele não esteja abarcado, como segurado pela previdência social, ele poderá tentar realizar um pedido do benefício da prestação continuada. Esse benefício, ele é destinado para as pessoas que não são seguradas, que não contribuíram, nunca contribuíram, ou contribuíram, ou pararam de contribuir para o INSS. Para o INSS, a pessoa que contribuiu, por exemplo, uns 10 anos, mas depois parou, não teve condições mais de ficar pagando, né? Que é o carnezinho, o famoso carnezinho. E depois de anos, ela retoma, ela quer continuar pagando. Como que fica, doutor, esse intervalo que ela não pagou? Pois é. Conta ou não conta? Se ela, é... Não. A princípio, não. Porque ela recolheu 10 anos, parou, depois, esse período que ela não está contribuindo, ela não tem a qualidade de segurado. Então, quando ela retoma o pagamento, aqueles 10 anos vão somar com os anos que ela está contribuindo para frente, para verificar a quantidade de contribuição para ver a aposentadoria. Porque acontece com muita gente. Acontece, é. Ele estava perguntando, eu telespectador, né? Na questão do Loas, né? O Loas, ele é destinado para aquelas pessoas de baixa renda e que estão em situação de vulnerabilidade. Entendi. Então, ela é destinada o quê? Para pessoas idosas de 65 anos para cima ou que possuam uma deficiência. Uma deficiência que tenha um longo período de pelo menos 2 anos que impeça ela de estar integrando a sociedade de forma igualitária com outras pessoas. Então, por exemplo, uma criança de 5 anos ou de 6 ou de 10, ela nunca contribuiu para o INSS, é claro. Ela é uma criança ainda, não pode nem trabalhar. Mas, às vezes, ela tem uma deficiência. A exemplo, as crianças autistas, né? Que tem muitas hoje. Então, por exemplo, uma criança autista que ela tem um grau de autismo grande e que isso impede de forma sensorial ou psicológica dela estar integrando na sociedade e ela possua alguns requisitos de baixa renda, como um quarto de salário mínimo por cabeça, por per capita da família, ela poderá ter direito ao benefício da prestação continuada, que é o pagamento de um salário mínimo por mês. Ai, que bacana, gente. É, então, ele é um benefício interessante, porque a nossa Constituição, ela defende a dignidade da pessoa humana. Então, a assistência social, ela tem essa função, né? E o CRAS, que é um órgão municipal, ele atua verificando as pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade. Olha só, muito importante. Então, se você se enquadra nesta situação, tem que procurar um advogado, então? Ela pode estar fazendo um pedido sozinho, né? Não precisa, ela pode fazer o pedido pelo INSS, mas também pode procurar um advogado para estar assessorando melhor. Isso aí não impede... Tem a deficiência, como é que é? Defensoria Pública. Defensoria Pública, no caso. No caso, para o benefício de prestação continuada, então, é destinado para 65 anos ou mais, e pessoas com deficiência. Essas pessoas devem estar cadastradas no CADÚNICO, né? Que é um cadastro feito pelo CRAS. E a renda per capita por pessoa da família tem que ser menos de um salário mínimo. Então, assim, às vezes existem idosos, casais de idosos que nunca contribuíram e chegaram na velhice com 70 anos. Estão em situação de vulnerabilidade, não conseguem mais trabalhar, então eles... E também não possuem uma renda, né? Possuem uma renda muito baixa, às vezes, por ajuda de familiares. Eles conseguem estar pedindo esse benefício, que é como se fosse uma aposentadoria, mas não é. Porque ela não tem um décimo terceiro, né? Uma aposentadoria tem um décimo terceiro. Agora, isso aí também, como diz, não vira uma novela, se arrasta, se arrasta, ou consegue fácil? Então, o INSS agora, ele tá com uma fila muito grande. Acho que sempre teve, né? Eu acho que agora tá passando de milhões, tá muito alta a fila, né? Então, assim, as perícias estão sendo marcadas porque, no caso de um benefício pra uma pessoa deficiente, caso o telespectador se enquadre e não seja segurado e se enquadre numa deficiência dessa, quando ele faz o pedido pro INSS, ele deve passar por uma perícia de assistência social pra verificar se ele tá em vulnerabilidade e também uma perícia médica pra verificar se aquela doença dele incapacita, né? Essa integração dele com a sociedade. Então, tem demorado um pouco. Verdade. Aí está a dica, então, pra vocês. E vem uma outra pergunta aqui, mas eu vou... Ela está bastante confusa, que é o Sr. Nelson José. Então, Sr. Nelson José, o senhor que acompanha nosso trabalho aí também, por favor, o senhor passe pra nós de novo, mas bem explicadinho, porque nós não conseguimos aí entender muito bem, né? O que o senhor queria falar e pedir aqui até o parecer do nosso advogado do programa da Tameres. E aqui ele pede também pra falar sobre a visão monocular para aposentados, né? Pra aposentadoria. Bom, eu até acabei, por esse pedido dele aqui, eu acabei montando umas perguntas, então, aqui pro doutor Luiz, a respeito, né? É sancionada a lei que classifica visão monocular como deficiência visual. Tá. E quem se enquadra na visão monocular, no caso de uma aposentadoria? Tem idade mínima para se aposentar com visão monocular? Então, as pessoas ficam muito curiosas a respeito do assunto. Uma pessoa fala assim, ah, eu sou cega de um olho, mas eu continuo trabalhando, eu tentei, mas fala assim, não, você tá enxergando bem, você tem um olho só, mas você enxerga muito bem, então você não pode se aposentar. Como que fica tudo isso, doutor Luiz? Pois é. Recentemente, como você expôs aí, né? Foi realizada uma lei, sancionou, classificando a visão monocular como deficiência. Então, com essa classificação, ela foi enquadrada na lei que prevê a aposentadoria para pessoas com deficiência. E essa lei que prevê a aposentadoria para pessoas com deficiência, ela possui requisitos mais brandos do que a regra geral. Então, hoje, pós-reforma da Previdência de 2019, para homem é 65 anos de idade, mulher 62. Homem, 20 anos de contribuição e mulher, 15 anos de contribuição. Para quem ingressou pós, se filiou pós a reforma da Previdência. Mas tem que ter esse tempo de contribuição. Então, mas isso é regra geral, tá? É uma regra geral. As pessoas com deficiência, que é uma lei complementar que prevê as regras, ela não sofreu alteração com a reforma da Previdência. E ela dá uma abrandada nessas regras. Então, que nem assim, a pessoa portadora de visão monocular, ela vai poder se enquadrar nessa lei destinada para pessoas com aposentadoria com deficiência. que possui duas regras, tá? Então, ela pode ser tanto por idade como por tempo de contribuição, tá? Por idade, seria 60 anos para homem. Então, são 5 anos a menos. E para mulher, 55 anos. E para ambos os sexos, 15 anos de contribuição, tá? Já por tempo de contribuição, ela também possui um redutor. Mas daí vai depender do grau da deficiência da pessoa, tá? Que vai ser classificada como leve, média ou... Grave. Grave, é. Grave. Então, cada nível desse, tanto para mulher como para homem, vai ter uma quantidade de tempo de contribuição. Só que é bem menor do que a contribuição para as pessoas que não possuem deficiência. Então, quando a pessoa, ela pede esse tipo de aposentadoria, ela vai passar por uma perícia do INSS para avaliar qual é o grau da deficiência. Se a pessoa está pedindo por tempo de contribuição, né? O médico perito lá, ele vai avaliar e vai por um sistema oficial que ele tem, de pontuação, ele vai verificar se ela é leve, moderada ou grave. E aí vai se reenquadrar, tá? A pessoa com visão monocular também, em alguns casos também, seria até possível pedir o BPC caso ela não tenha contribuição, sabe assim, do LOAS, famoso LOAS, né? Então, porque a gente chama LOAS, é benefício de prestação continuada, né? Mas assim, popularmente, o pessoal fala de LOAS porque ele está previsto na Lei de Organização da Assistência Social. Então, ficou LOAS. Então, a pessoa com visão monocular, ela tem alguns benefícios. E nada mais justo para igualar, né? Também, as pessoas e deixar todo mundo com tratamento de forma igual. Eu fico pensando assim, se a pessoa, vamos imaginar, que ela consiga se aposentar por visão monocular. Que ela consiga lá o salário mínimo. Mas, ela está pagando o INSS. Será que se ela esperar um pouco se aposentar, né? Já que ela está pagando há tantos anos, quase já pagando os seus 15 anos, ela não vai se aposentar melhor através do INSS e sem a visão monocular? Não vale a pena, às vezes, esperar um pouquinho mais? Pois é. Então, daí, o que a gente tem que fazer nessas hipóteses? A previdência social, a nossa aposentadoria, ela é um plano de projeto futuro que a gente tem que pensar. Sim. Então, que nem assim, é interessante a pessoa que está numa situação de dúvida, fazer um planejamento previdenciário. Sempre, é o caminho. Porque, eu falo assim, às vezes, a pessoa entra no sistema do meu INSS, que é com a conta GOV, e lá possui um simulador de aposentadoria. E, às vezes, a pessoa vê lá, ou, às vezes, ela não tem direito, aparece lá que não tem direito. Só que, se ela pegar uma pessoa que entende da situação, um advogado, uma pessoa especializada, ela pode, às vezes, o INSS pode estar com algum pontinho no extrato e quinis das contribuições que não foi computado. E aquele sistema ali é tudo muito robotizado hoje. Então, o que eu oriento as pessoas que estão nessa situação? É, às vezes, procurar um advogado para fazer um planejamento previdenciário. porque, com o planejamento previdenciário, ela vai verificar se ela pode recolher a mais, se isso aí vai influenciar lá no final e vai aumentar a aposentadoria dela. Se esse investimento que ela vai colocar mais vai ter um retorno, porque a pessoa que faz o planejamento previdenciário analisa tudo isso aí. Você vai ter que pagar quanto a mais? Qual que é a expectativa de vida para o homem, para a mulher, pelo IBGE? Então, com aquela expectativa, o que você pagou, você vai ter o retorno? É mais benéfico, não é? Então, tipo assim, é uma situação complexa. Não é simples, tá? Porque influencia várias coisas. A Previdência Social, ela possui vários tipos de segurado. É o individual, é o facultativo, é o MEI, é o baixa renda, o contribuinte individual com redução. E, às vezes, a pessoa escolhe um tipo de forma para a gente contribuir que ela vai ter só o salário mínimo. Por exemplo, o facultativo que recolhe com 11%, ele só vai poder aposentar por idade. Então, tipo assim, é complexo. Não é simples, não dá para a gente explanar assim numa hora assim, né? De vez em quando está mudando tudo? É, volta e meia muda, né? Muda. Então, às vezes, a pessoa fica assim, ah, eu não vou contribuir porque muda muito, eu vou chegar lá, eu vou estar quase morrendo, não vou estar recebendo. Mas, daqui a três anos, pode mudar a lei. Pode voltar a ter uma lei mais benéfica, né? Isso aí vai de governo para governo, né? Então, cada governo imprime a sua identidade com relação à Previdência Social. Verdade. Você falando sobre aposentadoria, tudo ficou aqui pensando na aposentadoria do pessoal, o rural, né? Sim. É diferente? Ela é diferente um pouco. Também tem alguns benefícios, né? Eu até tinha falado com alguns clientes dessa situação, né? A pessoa que trabalhou na zona rural, integralmente na zona rural, às vezes, como segurado especial, que é aquela pessoa que trabalha familiar com o pai, com a mãe, né? Para o sustento deles ali, num pequeno imóvel, né? Essa pessoa, ela tem um desgaste maior do corpo, né? O trabalho rural é um pouco mais... Levanta muito cedo. Levanta muito cedo o peso. Então, que nem assim, o homem também tem um redutor de idade e a mulher também tem um redutor de idade. Assim como para a pessoa com deficiência também que tem um redutor de idade. O que a lei tenta fazer? Ela tenta igualar todo mundo, né? Dependendo das suas peculiaridades. Então, tem um redutor de idade, sim, né? E aquela pessoa que sempre trabalhou rural como economia familiar, ela... Ela... Existe uma benesse ali de ela não recolher contribuição previdenciária, porque ela está em sistema de economia familiar, para o sustento da família, né? Então, quando ela faz esse tipo de serviço, é possível fazer aposentadoria por idade. Essa pessoa... Também, Tamir, só para me estender um pouquinho, que é muito... É muito importante, é muito importante também. Às vezes, você sabe que muitas pessoas moravam no sítio antigamente e a gente teve a transferência das pessoas para a cidade, né? Então, essas pessoas que também trabalharam antigamente em rural, elas podem somar também com o período urbano. Quando elas somam com o período urbano, sobe um pouquinho mais a idade também. Sobe para 65 anos, ao invés de 60, para homem, né? Então, a pessoa tem que avaliar, né? E aqui na nossa região de Humarama, que a gente conversa, tem muita pessoa que trabalhou rural, né? Então, essas pessoas vão atrás de provas documentais, de certidão de nascimento, arrendamento que teve, escola... Qualquer documento que fale que ela era um trabalhador rural, o pessoal vai e, muitas vezes, dá certo a aposentadoria. A gente fica muito contente porque, tipo assim, a gente está ajudando também. Além de estar fazendo nosso trabalho, a gente ajuda. É muito gostoso. Agora, também, eu... Gente, é um pensamento meu, né? O doutor Luiz aqui vai falando e eu fico pensando e imaginando. Agora, quem trabalha na área rural é sofrido, né? É sofrido também, tive parênteses que foi assim. Mas, tudo que se faz na área rural, que seja documentado. Sim. Tudo seja documentado o que você faz. Porque, lá na frente, você vai precisar. Com certeza. Tamires, para reconhecimento de trabalho de tempo rural, né? Tanto a justiça, quanto o INSS, quanto as turmas de recursosais. Existe suma também nesse sentido. É obrigatório ter início de prova documental. Obrigatório. Não se prova a tempo rural somente com testemunho. É obrigatório ter um tempo. E tem que ser contemporâneo. Não é, ah, eu trabalhei para um patrão lá em 1980, eu vou pedir uma declaração para ele de agora. Não, não vale. É um documento que está sendo feito agora. Tem que ser, então... Tem que ser contemporâneo àquela época do trabalho. Registrar tudo. Então, às vezes, a pessoa que ela possui, às vezes, três, quatro documentos concisos e de tempos intercalados e com prova testemunhal da época, ela consegue comprovar 15 anos, mais a idade dela, que 55 para mulher e 60 para homem, e ela aposenta como trabalhador rural. Vai ganhar um salário mínimo, que para os trabalhadores rurais é previsto um salário mínimo. Eu vou te fazer uma pergunta. Responde, se quiser. Tá? Onde que entra o INCRA nisso? Porque, uma vez, uma família querida, também, trabalhou numa chácara há muito tempo lá, então, fica, acho que, 30 e poucos anos, e daí chegou a hora de juntar todos os papéis para se aposentar. Daí entra aquela situação que você falou, né? Por isso que é importante você documentar tudo. Daí eu lembro que falaram assim, procure o INCRA, está tudo registrado lá. Você tem alguma coisa para falar a respeito? É, assim, uma grande dificuldade de fazer a prova do trabalho rural, né, que a pessoa trabalhou como segurado especial, e também trabalhador, é para os banhafrias, né? Porque eles, muitas vezes, eles trabalharam, eles não têm mais nenhuma comprovação daquilo ali. Mas, assim, ó, a lei, ela foi alterando com o tempo, tá? Antigamente, era-se feito um processinho administrativo, um caderninho ali com provas do sindicato. O sindicato vinha, fazia uma fecha, juntava ali as contribuições que fazia. Então, depois, se alterou para a autodeclaração. A pessoa, ela faz uma autodeclaração, que ela trabalhou, o que está vigente é a autodeclaração por enquanto, tá? Então, o que a pessoa faz, que trabalhou no sítio do fulano, ou com o pai, até tal ano, tal ano na chácara tal, plantava milho, café, etc, etc. Então, que nem assim, mas além dessa autodeclaração, ela tem que trazer a documentação. Então, que nem assim, quando a pessoa não acha nenhum documento, nada, geralmente é possível pegar, às vezes, uma certidão de nascimento do filho. Por exemplo, assim, o senhor vai aposentar, ele pode pegar uma certidão de nascimento do filho do que nasceu lá em 1980, sei lá, e daí lá vai estar qualificado lá, que o fulano, qual era a profissão? Trabalhador rural. O grande problema é para as mulheres, nessas certidões, porque antigamente, a mulher, ela, para tudo se colocava como? Que era a qualificação do lar. Não, fica tudo sempre o homem, mas ela não aparece, e às vezes ela trabalha igual. Então, às vezes, até a mulher trabalhava igual, né? Ajudava ali o homem, a família, no beneficiamento, às vezes, do produto, para estar vendendo um pouquinho melhor. Só que nas qualificações era do lar. Então, tipo assim, existe uma dificuldade nesse ponto, assim, às vezes. E até hoje, né? É. Acho que, praticamente, sempre foi assim. É, acho que agora está mudando, né? Bastante. Mas, assim, antigamente, eu falava assim, mais de, lá de 80, né? 85, ali, tinha bastante essa terminologia do lar, né? Mas a mulher trabalhava igual o homem, né? Então, daí, essa mulher, ela vai ter que procurar outros elementos de provas, indícios de provas documentais, para depois estar comprovando com testemunhas ou outras formas de prova. Eu tenho muitas outras perguntas, assim, em mente. Até mesmo, o doutor está falando, e eu fico lembrando, de perguntas que as pessoas já fizeram para mim, e que eu acabei não trazendo o profissional para responder, é o uso capião, é muitas outras coisas que envolvem o trabalhador rural. Eu te peço que, o dia que você tiver um tempinho de novo aí na sua agenda, né? Que você venha no programa para que a gente possa falar um pouco mais, principalmente para o trabalhador rural. Que, às vezes, ele se sente desassistido, né? Que ninguém lembra deles, que eles trabalham, 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 e que não são lembrados, né? Então, a gente pode estar falando um pouco mais a respeito. Sim, é um prazer voltar aqui. Se tiver perguntas, eu volto com prazer para responder. E também dar essa entrevista a título informativo, para as pessoas se informarem mais sobre os seus direitos, né? Cada vez mais, né? Procurar mais. Porque, às vezes, a pessoa tem aquele direito e não sabe. Então, assim, eu sempre vou vir aqui, sempre na intenção de ajudar a informar todos os telespectadores. Eu fico muito feliz que você se coloque, né? A nossa disposição aí, para estar respondendo. Então, o que eu vou falar para vocês, pessoal? Tem dúvidas? Você, principalmente, você, o trabalhador rural, e também que não seja rural, mas que trabalhou muito tempo, né? Na área rural e hoje está aí, né? Está morando na cidade, como dizem. Então, mandem suas perguntas. O nosso e-mail está aí. Nós temos também lá no YouTube. Você pode deixar perguntas. Entre lá. Curta o nosso trabalho. Dê um joinha. Escrevam-se. O doutor está aqui para ir tirando, mais ou menos, as dúvidas e também dando dicas importantes. Porque, às vezes, você está lá trabalhando, debaixo de sol quente, você, a esposa, os filhos, e você, puxa vida, eu tenho que procurar um advogado, eu tenho que ir lá no INSS. Mas só fica no pensamento. É. E não tomar atitude. Você tem que ser uma pessoa de atitude em busca dos seus direitos. em busca dos direitos da sua família, né? Então, enquanto isso, nós temos o doutor Luiz aqui para ir tirando as dúvidas e pode mandar as suas. Eu terei o imenso prazer em pegar as suas perguntas e trazer para o doutor Luiz. Assim que eu tenho um tempinho, ele já vem para o programa para responder. Doutor, muitíssimo obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Então, nós conversamos com o doutor Luiz. Gente, doutor Luiz Henrique Rigolon de Quique. Você é de uma família de advogados também? Sim. O meu pai é advogado há mais ou menos uns 40 anos já. Defende muitas causas. É. Minha família está também na polícia, são policiais, minha irmã, minha mãe, parentes. É, você também já foi delegado. Já fui. Isso. E daí hoje é um brilhante advogado. Está aí, né, defendendo as causas. Muito obrigada. Muito obrigado a você. E até uma próxima, doutor. Eu vou ficando por aqui com o doutor Luiz. Eu vou para o comercial, mas nós temos uma matéria bem bacana para vocês. E leve com você, seu sonho mais louco. Concorra a milhões, lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro.